Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz No vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Deus está aqui neste momento Sua presença é real em mim Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te quer sorrindo Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Música Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Te louvarei Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Entendem a ti Jesus Te louvarei Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus Amém Vamos cantar junto? Manda teus anjos e abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos e nos ensinar a te louvar e glorificar Manda teus anjos e abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz, meu amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor Manda teus anjos e abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos e abençoa a te louvar e glorificar Manda teus anjos e abençoa a te louvar e glorificar Senhor Confia em nós Revele tua paz Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Levanta-te E põe o teu escudo Levanta-te E põe o teu escudo Levanta-te Lvanta-te E põe o teu escudo Revele tua paz E põe o teu escudo Todo mundo Espere em Vos Então De teus anjos Je seguinte Se ensinar, para te louvar e glorificar Te louvar Senhor Para te louvar e glorificar Para te louvar, para te louvar e te Ok! Sim! Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelas que não creem eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Apaixonar Já te vestir Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Para pedir perdão Também estou aqui Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Deus que não crê em mim Estou aqui, Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor Da sua vida O Espírito de Deus Se move Se move neste lugar Está aqui Para consolar Está aqui Para libertar Está aqui Para guiar O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Móve-te em mim Móve-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Música Música Móve-te em mim, móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, móve-te em mim Móve-te em mim, Senhor Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Música Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Música Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Música Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Música Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grande Música 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 Amém. 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce com o fogo Vem com nem vende costes E enche-me de novo Que desce com o fogo Vem com nem vende costes E enche-me de novo De novo Espírito, Espírito 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nada de Pará Legenda Adriana Zanotto 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 As vezes João Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus, Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto